Olá, pessoal! O Poder do Enem começa agora e vai mostrar um pouco da história do Colégio Arquidiocesano de Ouro Preto, que neste ano comemora 80 anos de fundação. Vamos saber como alunos e professores estão se preparando para o Exame Nacional do Ensino Médio. Vamos lá! Nesta reta final do Enem, nosso programa está repleto de atrações. Vamos conferir dicas para o aproveitamento de estudos e de tempo na prova de Matemática e também como a Primeira Guerra Mundial e o Golpe Militar Brasileiro podem ser abordados na prova de História. Vamos mostrar também a metodologia de ensino do Colégio Arquidiocesano voltada para o Exame Nacional do Ensino Médio. Confira agora na reportagem. Muitas histórias são reveladas na fachada imponente do prédio do Colégio Arquidiocesano de Ouro Preto. O Colégio iniciou suas atividades em 1934 e até a década de 70 serviu de internato para rapazes. No final da década de 1990, o Colégio firmou parceria com a Rede Pitágoras. Isso contribuiu para a formação integral de seus alunos. A instituição se estendeu para o distrito de Antônio Pereira e atende alunos da educação infantil ao ensino médio. Com mais de 600 alunos matriculados, o Colégio conta com quadra de esporte, auditório, laboratório de ciências e de informática. Padre Tarcísio é o diretor do Arquidiocesano há quatro anos. Ele defende o Enem como processo de democratização do ensino superior. O Enem, ele chega para o Brasil, para o nosso país, como uma política de universalização do acesso às universidades. Então, eu vejo, em primeiro lugar, como uma democratização maior, uma abertura das nossas universidades para todas as classes. Então, o Enem, ele possibilita o acesso do aluno a todas as universidades, sem uma exclusividade de uma determinada faixa ou classe social. Outro aspecto do Enem, que é muito interessante, é dentro da perspectiva do conhecimento, da aprendizagem, da interdisciplinariedade, questões pedagógicas que fazem com que a aprendizagem do aluno seja mais ampla e mais inserida no contexto cultural em que ele vive. Então, são aspectos, assim, aspectos interessantes que fazem com que o Enem tenha uma peculiaridade muito interessante. nesta perspectiva de universalização do acesso à faculdade. Mesmo cursando o segundo ano do ensino médio, o estudante Tales vai prestar o Enem como trainee. Para adquirir experiência para o ano que vem, quando for realmente precisar, para entrar na universidade, eu já ter uma experiência de como é a prova e quais tipos de questões que a prova tem. Com 80% de aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio, o colégio se modernizou e desenvolve uma metodologia centrada no Enem. Aulas simultâneas de Química e Biologia colaboram na aprendizagem de alunos e professores. Levando em consideração que as questões do Enem são elaboradas de forma interdisciplinar, o colégio está se propondo a juntar os professores para desenvolver o mesmo conteúdo. Por exemplo, na Química, aqui, nós tivemos a questão dos poluentes. O professor de Química fez a abordagem de Química e eu trabalhei a questão biológica. Para os alunos foi essencial, porque é uma aula só. Não é tratar de poluentes na Química e na Biologia. Isso é que é feito nas questões do Enem. Então, ele se sente mais preparado e diminui para ele a carga de estudo. Ele vai ver a matéria como uma coisa só. Nós fizemos também na Geografia, nós tivemos essa experiência. E até para o professor é bom, porque o professor vê as várias dimensões que são tratadas a respeito do assunto. Nós pegamos os biomas mundiais, os biomas brasileiros e trabalhamos Geografia e Biologia simultaneamente. E isso aí, para os alunos, foi excelente. Estudante do colégio há 12 anos, Isabela se prepara para garantir uma vaga no curso de Ciências Biológicas e enfatiza os simulados do Enem. No ensino médio, você nota que eles já apertam mais e eles influenciam mais, porque está tudo direcionado ao Enem. Então, o Enem não vai ser uma prova que você vai fazer de acordo com aquilo que você estudou agora. É uma coisa que você estudou ao longo do ensino médio, por isso tanto nome. O colégio, ele realizou sete simulados e aulas à tarde, conferindo um posicionamento muito forte para os estudantes, porque eles tiveram a capacidade de realizarem provas que tiveram duração de 4 horas e meia a 5 horas e meia, simulando como seria o Enem. Bom, eu aprendi que no simulado você tem que ter tempo e ler as questões com muita calma, porque senão, se você cansar, você acaba desistindo. Você tem que saber estipular o tempo que você realiza a redação, lendo sempre o tema, e você pode ler o tema e começar a se resolver as questões. E ao longo desse tempo, ir pensando quais serão os seus argumentos, qual vai ser a sua tese, e qual será a proposta de intervenção. Nascida e criada em Ouro Preto, Tereza é coordenadora do ensino médio há 18 anos. A especialista em planejamento educacional destaca a necessidade da realização de provas com as mesmas exigências do Enem. No Colégio Arquidio Cezano, nos nossos planejamentos pedagógicos, a nossa preocupação é entender o que esse público quer, no sentido de estar escolhendo essa instituição para a sua preparação. E sabemos que o Enem hoje é a prova máxima que, no caso, estará avaliando o ensino médio. E nesse sentido também sabemos que é a forma como esse aluno tem ingresso à graduação. Para o Colégio Arquidio Cezano, de acordo com a adoção do material que nós caminhamos com ele, é colocar o aluno no simulacro, que é estar vivenciando esse momento, só que com antecedência. Então, quando esse aluno ingressa à terceira série, que tem o formato integrado, ele faz, realiza sete simulados no mesmo formato do Enem, fazendo as 90 questões um dia e as 90 questões mais a redação no dia seguinte. No mesmo molde que acontece o Enem. E isso nós realizamos no decorrer do ano letivo. Então, são formas que nós entendemos que esse aluno vai acontecer de dia ele não estar tão bem preparado, outro dia ele perceber que precisou de mais tempo para a realização da prova, aprender a administrar o tempo, trabalhar o equilíbrio emocional, e, mais do que isso, perceber o formato dessa prova, que não é uma prova pontual, ela é uma prova interdisciplinar. Então, entendemos também que a prova do Enem é uma prova de leitura, então, o simulado, ele leva esse aluno a esse tipo de preparo, a estar condicionado a entender, a ler, a saber administrar esse tempo, além de tudo, de colocar em prova o seu conhecimento. É imprescindível que cada escola tenha uma política educacional voltada para a interdisciplinaridade. O Enem cobra muito isso em todas as suas provas e o Arquidiocesano está de parabéns porque mostrou todas as habilidades que os alunos podem adquirir durante o processo de ensino e aprendizagem. Agora, vamos para um breve intervalo, já já a gente volta com o nosso Por Dentro do Enem, aqui na TV Top Cultura. Música Música Música